Na década de 1980, Rodolfo Bottino foi um galã das telenovelas brasileiras. Jovem, bonito, talentoso e com um jeito descontraído e despretensioso, ele encantou uma legião de fãs em sua breve, mas marcante carreira. Após parar de atuar, investiu em uma nova e bem-sucedida carreira de culinarista. Descendente de italianos, Rodolfo Bottino Jr. nasceu no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1959. Em 1999, Rodolfo Bottino formou-se em engenharia pela Universidade Federal Fluminense, mas não exerceu a profissão, pois ainda na faculdade começou a atuar em produções universitárias e acabou profissionalizando-se, estreando nos palcos profissionalmente na peça O Cordão Umbilical, em 1981. Em 1984, após frequentar a Escola de Atores da Rede Globo, estreou na televisão, atuando na novela Livre para Voar, em 1989, de Walter Negrão. Consagrou-se galã e participou de Tititi, em 1985, e Roda de Fogo, em 1986. Mas seu papel de maior destaque foi de Lauro, na bem-sucedida minissérie Anos Dourados, em 1986. Nos anos seguintes, emendou diversos trabalhos na televisão, Atuando em Bambolê, em 1987, Bebê a Bordo, de 1988, Sexo dos Anjos, 1989, Lua Cheia de Amor, 1990, A e I ou Urca, 1990, O Sorriso do Lagarto, 1991, Agosto, de 1993, Pátria Minha, em 1994, e O Fim do Mundo, em 1996. Além das novelas e minisséries, também atuou em diversos programas, como Você Decide, e fez participações em programas e especiais para a televisão. Em 1993, estreou no cinema, no filme Menino do Engenho. E no final da década de 1990, deixou a televisão, passando a atuar somente no cinema, onde fez Tiradente, em 1999, Benjamin, em 2003, Gregório de Matos, em 2003, e O Homem do Futuro, em 2011. Também foi o apresentador do documentário Pampulha, ou A Invenção do Mar de Minas, de Oswaldo Caldeira, lançado em 2005. No início de 1990, o ator descobriu ser portador do vírus HIV. Porém, com receio de ser alvo de preconceitos, só tornou o fato público muitos anos mais tarde, em 2009. Rodolfo fazia exames regularmente, desde meados dos anos 80. Ele não sabia como havia contraído o vírus, e ressaltou que nunca chegou a desenvolver a doença. No entanto, acabou deixando as novelas de lado. Mas apesar de ter abandonado as telenovelas, Rodolfo Bottino nunca abandonou a televisão. Inspirado pelo pai, ele descobriu a paixão pela cozinha, aos 5 anos de idade, e nos tempos de teatro, adorava cozinhar para os colegas de elenco. O ator foi para a França estudar gastronomia em uma tradicional escola. Entre 1986 e 1994, teve um restaurante no Rio de Janeiro, chamado Madrugada. Após parar de atuar em novelas, passou a apresentar um programa de culinária na televisão, exibido pelo canal Shoptime. Também dava aulas de culinária e escreveu livros sobre o assunto. No teatro, misturou a paixão por cozinhar e atuar em peças como Risoto, no ano 2000, e Medida por Medida, em 2009. Em 2005, esboçou um breve retorno, atuando na televisão ao participar de um episódio da série Mandrake, produzida pela HBO. Em 2009, durante uma entrevista ao jornal O Globo, revelou que era bissexual. Ser soropositivo não foi seu único desafio. Fumante, em 2006, enfrentou e venceu um câncer de pulmão. Ele superou também uma anorexia grave, quando chegou a pesar apenas 41 quilos, e foi desenganado pelos médicos que o tratavam. Além disso, passou por uma síndrome do pânico. Em 2010, Rodolfo passou por uma cirurgia para desentupimento de uma artéria. Ele manteve-se ativo e ultrapassou todos os obstáculos com projetos de peças, livros e programas de TV. Seu último trabalho como ator foi uma participação especial no filme O Homem do Futuro, dirigido por Cláudio Torres e lançado em 2011. Morando em Salvador, Rodolfo Bottino faleceu vítima de uma embolia pulmonar, enquanto se preparava para uma cirurgia no quadril e no fêmur. O ator e chefe de cozinha tinha apenas 52 anos de idade quando faleceu em 11 de dezembro de 2011. Rodolfo Bottino era primo do também ator Alexandre Lippiani, que morreu em um acidente de carro em 1997. Conta aí nos comentários qual outro famoso você gostaria que eu trouxesse a história aqui no canal. Obrigado a todos por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho